A torneira do Jonathan Pezzetta Vamos fazer um shot O que me surpreende O que me surpreende É uma gaita com tão pouco recurso De botão Fazer tanta coisa Não só ele fez a baixaria O acompanhamento no baixo Como ele fez um dueto com a baixaria E os botão Olha que coisa linda Isso apresentado Aqui ao vivo pela Rádio Sentinela Uma gaitinha Roner Oito baixos A legítima gaita Soco Oito baixos Oito baixos